Música Falou rapaziada, beleza? Ouf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com Skyward, né? Eu trouxe ontem, vocês gostaram pra caramba, o feedback foi muito legal, galera E eu resolvi trazer pra vocês novamente um Skyward aqui pra vocês, né? Porque vocês gostaram, vocês gostaram Então quem gosta de Skyward, galera, poder apoiar aí embaixo nos comentários Falando que vocês gostam realmente e não sei o que Eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Mas bom galera, eu tenho que gravar esse vídeo, galera, exatamente, ó Agora são 1h22 Sim, o Minecraft vai ficar offline daqui 1h e 38 minutos Sim, vai ficar offline, galera Mas calma, calma Será que é o fim do Minecraft? Será, galera? Será? Não, galera, não é o fim do Minecraft É só uma atualização, quem sabe Vamos ver, né? Então é nóis, né? Eu espero que não seja o fim do Minecraft Galera, o que você faria se fosse o fim do Minecraft hoje? O que você faria? O que você faria? Eu gravaria outros jogos, né? Mas eu ia ficar bem triste Ia ser uma atitude bem negativa, galera Então é isso aí Deixem nos comentários Também apoiem aí embaixo que é nóis Então é isso aí, galera Eu vou começar aqui e eu já volto Bom pessoal, eu voltei aqui pra primeira partida E vamos lá, né? Bom, eu tava vendo lá no lobby que a galera tava falando de jogo, galera De jogo sim E, meu, eu tô muito revoltado Galera, sempre perguntam Wolf, por que você está revoltado, Wolfão? Galera, eu estava vendo o jogo do São Paulo, né? Eu não sou, tipo, fanático em futebol Mas eu já fui muito fanático em futebol e tudo mais E eu estava vendo os pênaltis do São Paulo, sim Infelizmente, o São Paulo perdeu, galera Showdown quanto o São Paulo ganhava, mil E, infelizmente, o São Paulo perdeu, né, galera? Então foi muito triste Muito triste Mas é isso aí, né? Eu já fiquei muito mais bravo por causa do futebol Antigamente do que hoje em dia E tem dois caras indo pra lá Vamos ver se eu acerto Não acertei Beleza, eu sou o time amarelo Ah, tá de sacanagem O cara me derrubou já, velho Bom, pessoal Como eu estava falando, né? Eu já fui muito mais fanático em futebol Tipo, antigamente Quando eu não grava vídeo pro YouTube Do que hoje em dia, né? Hoje em dia eu estava assistindo Porque, sei lá Deu vontade de assistir Foi lá na sala O meu padrasto e minha mãe vendo lá, né? Falei Ah, vou ver Vou ver Aí eu vi os pênaltis E, mano, eu não sei como que um cara Que treina todos os dias Tipo, o cara só faz isso mesmo Tipo, ah, o cara fica o dia inteiro chutando a bola Treinando Pra ele errar o pênalti, tá ligado? Eu fiquei muito puto, mano Fiquei muito puto Mas fazer o quê, né? É a vida Nem sempre você vai acertar, né? Porque Senão não seria a vida também, né, galera? Mas beleza Bom, não tem nada de bom aqui Só vou ter que matar os caras Eu sou o time verde Beleza Tem alguém do time aqui já Deixa eu comer aqui uma Opa, tem um azul aqui Tem um azul Tem um azul Tem um azul Pega ele Pega ele Pega ele Muita calma nessa hora Vamos ver quem que tem aqui Tá Tá, tá o meu time aqui Beleza Tenho seis flechas ainda Deixa eu ver se eu consigo derrubar um Tá, não consegui Beleza Muita calma nessa hora Muita calma Muita calma Tá Tem um diamante lá em cima Se eu não me engano Eu vou fazer o seguinte Vou pegar aqui uma madeirinha E eu vou subir por fora, galera E vou lá pegar aquele diamante Porque Pra fazer um peitoral, pelo menos, né? Pra mim ter alguma proteção Contra os caras aqui Beleza 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 Eu acho que muita gente também não sabia Que tinha esse diamante aqui, né? Muita gente não sabia Que tinha um diamante aqui, né? Aqui Beleza Deixa eu encantar minha espada Ali Unbreak, velho Unbreak não Unbreak não Aqui Pega aqui Faz uma crafting table Calma Tem um garota azul aqui Tem um garota azul Tem um garota azul Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Matei 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 Calma Calma Tinha maçã dourada Come Come Beleza Deixa eu tampar aqui Fazer um peitoralzão aqui Bolado Beleza Peitoral feito Beleza Beleza Tá, falta Nossa Todo mundo do meu time morreu Caraca Oh my god Caraca Todo mundo do meu time morreu Galera Morreu Morreu E o time vermelho Tá todo reunido Meu Deus Eu vou caçar o time vermelho ali Calma 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 Aqui tem amarelo 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 Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu vou chorar Eu vou chorar Bom, meus salvos Vamos aqui pra terceira partida Beleza Vim com uma espada super boa Beleza 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 Vou pro meio já Vou emendar aqui no meio Porque É muito importante, né Porque Eu amo pegar aqui, mano Esse mapa Knockback, galera Knockbrack Brack Knockbrack Eu amo pegar Knockbrack nesse mapa, galera Mas beleza Vou emendar aqui Rápido Rápido Beleza Chegamos Chegamos Vamos pegar A mesa de encantamento ali Não deixar pra ninguém Vamos encantar Rápido Bem na foto Ai, tá de sacanagem Chega a minha cara Tudo dando errado aqui hoje, né, galera Tudo dando errado aqui hoje Tá Tem dois caras ali Deixa eu pegar esses caras aqui Calma Vou pegar o restinho ali Vou pegar o restinho ali Vou pegar o restinho aqui Vou pegar o restinho aqui Oi 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 Beleza Beleza Matei Aqui Ok Maçã dourada Tem um peitoral aqui também Pega esse peitoral Pega peitoral 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 Opa Opa Beleza Tá Agora eu preciso voltar lá pro meio, galera Pra colocar a mesa de encantamento lá no meio E encantar novamente, né Beleza Vamos ver se ninguém me derruba Vamos ver se ninguém me derruba aqui Meu Moio 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 Calma Beleza Escapei Escapei Calma Deixa eu comer aqui um pãozinho Pelo menos eu peguei a mesa Pelo menos eu peguei a mesa Calma Fire aspect Sharpness 2 e fire aspect Beleza Isso mesmo Isso mesmo Beleza Vou cantar o peitoral aqui Blast protection Vou cantar meu arco aqui Vamos lá Power 2 Beleza Beleza Tamo bem Tamo bem Deixa eu cantar minha botinha aqui Vamos ver Protection Eu não sei o que Beleza Beleza Pega de volta Aí beleza Tamo muito forte Galera Tamo forte Tem eu e mais 3 caras Ok Tá Eu vou colar ali Onde o cara tá fazendo aqueles negócios ali Aquelas pomposidades ali Na verdade Eu vou colar aqui no meio Que filho da mãe Que filho da mãe 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 Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Na moralzinha que eu vou chorar Na moral velho Eu vou chorar Bom pessoal Eu voltei aqui pra próxima partida Não me ferra Judite Judite Não me ferra Não me ferra E não me dar uma espadinha de ouro Eu odeio espadinha de ouro Mano Espadinha de ouro galera É igual mano Um chute em você É igual um chute em você Eu prefiro tomar um chute Do que vir com uma espada de ouro Na moral É melhor você me dar um chute Do que me dar uma espada de ouro Tá Nossa Quase caí velho Eu quase caí Juro Juro que eu quase caí Opa Espada de Dilmas Espada de Dilmas Vou colar aqui pra encantar Cola Cola Já abre a mesa Abra a mesa Põe aqui Vamos ver Já apenas dois Beleza Ninguém mais encanta É minha É minha Ninguém mais encanta Ninguém mais encanta Beleza Vamos ver Hum Oi filha da mãe Não sei Erei Toma Jogou lá em cima Jogou lá em cima Beleza Tá Eu precisava de uma maçãzinha dourada Precisa dar uma maçãzinha dourada Que 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 Matei um Matei um Matei um Não tem maçã Não tem maçã Toma 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 Calma 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 Aqui que ele caiu Ele caiu Beleza Matei mais um aqui Beleza Tem uma botinha Ah já tem um botinha de Dilma Beleza Já matamos os dois aqui Ok Nossa O vermelho tá O vermelho tá camperando ali O vermelho tá num camper Monstruoso ali né Tá Tem um cara lá em cima Que eu vou lá pegar esse maninho agora Aqui Você não vai me escapar Você não vai escapar Só a ceia da sua morte A ceia da sua morte Vai Aqui 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 Beleza Aqui Ah tá bom cara Tá bom 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 Juro que se eu não fosse madrugada agora Eu estaria gritando Eu estaria esperneando Eu estaria Nossa Que ódio Bom pessoal Vamos aqui pra última parte Tira e vamos lá Vem com coisa ruim Vem com coisa ruim Não curti não Não achei uma atitude positiva Não achei uma atitude positiva Achei muito negativa Atitude negativa do cervezinho De me dar essas sprint Desses sprint Desses itens Beleza Cheguei aqui já Calma 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 6 segundos 6 segundos Me protege aí cara 2 2 2 2 2 2 2 Iron Iron Beleza Calma 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 Aqui Aqui Beleza Rápido 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 Ai Nossa Acertaram minha bunda Acertaram minha bunda Smite O que que eu peguei? Ai Filha da mãe Para Beleza Roubei Roubei Beleza Calma Calma Tá Eu sou amarelo Beleza Fica comigo Aqui Fica comigo Chegou O maninho Do verde E que Me matou Tá Bom pessoal Agora vamos para a última partida A mesma A última não deu para ser a última Porque foi muito rapidinha Mas vamos lá Põe aqui Põe aqui Põe aqui Beleza Vou pegar uns dinamanta Aqui Beleza Sai fora Caraca Eu não consegui pegar dos outros Caraca Caraca Tem mais diamante aqui Será? Meu Deus do céu Sai da minha frente Beleza Peguei um outro diamante aqui Beleza Vamos pegar aqui Beleza Fazer uma espadinha Beleza Vemos com maçã dourada Mano O cara em vez de ficar me olhando Ele podia ir para o meio Né cara Tipo Você podia ir para o meio Tá ligado Daquele jeito Daquele jeito Tá ligado Daquele jeito assim Pá Vamos lá Vamos lá Vamos para o meio Vamos para o meio Porque lá Lá o negócio é mais em cima O negócio é mais em cima Meu nome é Zé Pequeno Meu nome é Zé Pequeno Beleza Beleza Vamos conferir esse baúzinho aqui Para ver se tem alguma coisa Ui Tem cara no meio 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 Calma Calma Vem 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 monstruoso Vem monstruoso Vem monstruoso Vem Nossa Nossa Como que ele está me compondo de lá Calma Calma Aqui Beleza Beleza O cara correu Fala monstruoso Fala monstruoso Fala monstruoso Fala monstruoso Fala monstruoso Já toma monstruoso Ó o outro monstruoso Ó o outro monstruoso Toma monstruoso Toma monstruoso Toma monstruoso Já vaza Já vaza da minha ilha Já vaza aqui Que eu não gosto de não Ó o outro monstruoso aqui Ó o outro monstruoso Que 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 Morre 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 Beleza Já morreu mais um aqui Já deitou mais um pra xinche aqui Se tem alguma coisa boa Não tem nada de bom Beleza Ali tem o time vermelho Os caras tão full Dima no rolelinho Velho Calma Calma Um jogou Calma Ai Cuidado 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 Volta 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 Eu vou arrebentar eles na flecha Agora Vou arrebentar eles Na Flechada Aqui Ali Aqui Calma Vou lá Vou colar lá Fui Ah mano Eu Desisto Eu Desisto Estou Mas é isso ai pessoal O vídeo de hoje Das onze e meia Foi esse ai Beleza Espero que vocês tenham gostado Se vocês não sabem Deixem aquele like Favorito em baixo Que isso é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Hoje vamos ter mais Quatro Três vídeos Na verdade Quatro com esse Saindo ai pessoal Sai no vídeo Todos os dias As onze e meia Uma e meia Cinco e meia E sete e meia Da noite Beleza Então venham conferir aqui no canal Que vai estar muito legal Beleza E é nóis galera Então é isso ai Foi no vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem o like O vídeo aqui embaixo Aqui embaixo também tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Me segue lá que também é muito importante E é nóis galera Então é isso ai Um beijo para vocês Um abraço E fui Tchau